As imagens são de moradores do município de Palmas que estão incomodados com o que vem na cidade O vandalismo tem deixado prejuízos, podemos citar como exemplo o terminal rodoviário além dos sanitários da Praça Bom Jesus da Coluna Para vocês terem uma ideia, já foi reformado seis vezes os banheiros Isso que os banheiros foram colocados a pedido da própria população Tudo adequado para a população usar Um desses módulos já foi deteriorado seis vezes E agora um desses módulos está realmente fechado Ele não foi mais arrumado porque o poder público também não aguenta mais arrumar Tem um aberto para manter para a população e o outro infelizmente está fechado devido a esse vandalismo O secretário informou ainda que lembra de um caso do conserto desses banheiros que já custou em média 60 mil reais E de acordo com o Felipe, existe uma migração do tipo de vandalismo na cidade Foi colocado letreiro na praça escrito eu amo Palmas Na entrada de cada bairro foi colocado No bairro Santuário, por exemplo, eu amo Santuário Lá no Eldorado, eu amo Eldorado Eu amo Lagoão Cada bairro tem o seu letreiro Ou de Palmas hoje, na praça Se você passar lá, está faltando a letra E Porque foi quebrada Se você passar no Santuário, foi inteiro destruído Lembrando que esses painéis são feitos de acrílico, com estrutura de ferro Com iluminação interna, para ficar bonito mesmo Mas infelizmente uma minoria continua ainda quebrando o que é feito pelo poder público E ainda não entendeu Que o que está lá é com o dinheiro público É com o dinheiro nosso, de todos os cidadãos A gente teve módulos na gruta que foram inteiros depredados Foi roubada a fiação, foi quebrado as peças que tinham dentro Foi roubado até o teto, foi roubado tudo o que tinha para roubar dentro do módulo Então sobrou o módulo Aí a gente tem também outros inúmeros casos de pichação Pela cidade inteira Tanto no patrimônio público Quanto no privado E o pedido à população é para denunciar Se observar alguém praticando ato de vandalismo Quando você liga para a polícia Seja para a polícia civil ou para a polícia militar Com certeza é uma informação útil Que acelera o procedimento O telefone da prefeitura 3263-7000 Que é o ramal central Onde você pode estar sendo direcionado para qualquer departamento O importante é a informação Ajudar, cuidar, denunciar Para que aí sim Os responsáveis pelo poder público E os responsáveis pela segurança pública Possam agir de maneira eficaz Punindo quem assim o fez Ou então prevenindo os atos de forma eficiente Aqui vai um exemplo de como a denúncia Ajuda a combater crime A população começou a se queixar Sobre o furto de fios A polícia trabalhou no caso E inibiu a prática A questão dos fios em Palmas Era um problema onde Quem conhece Palmas sabe Da extensão Da caminhada que é feita Entre a prefeitura Até o IFPR É um local onde as pessoas utilizam para caminhar E não havia maneira De deixar as luzes acesas Nesse perímetro Por que? Porque o furto de fios ali Era constante Era trocar a fiação Iam lá, cortavam Arrancavam Essa participação das denúncias O polícia civil começa a investigar Começa a entender Onde está indo esse fio Para quem está sendo entregue Esse fio E a coisa começa a mudar Neste sentido O furto de fios Felipe traz um exemplo Do que chegou a acontecer Na época No município de Palmas Uma rua nova Que foi feita no Lagoão Há um tempo atrás Era fio subterrâneo Chegaram a engatar Uma caminhonete Na ponta do fio E arrancaram O fio da quadra inteiro No meio No canteiro Arrancando todos os pavers junto E você vê A que ponto Você chega Mas como eu disse A partir dessas denúncias Dos casos Que vão acontecendo A polícia vai investigando Vai punindo Os responsáveis E começa a diminuir Então hoje Essa questão Do furto De cabos elétricos Ainda acontece Mas já não é Aquela problemática Onde era diariamente Um caso Ocorria aqui em Palmas Ocorria aqui em Palmas Obrigado.